Tá gravando! Ah, já? Já! Putz, então peraí... Fala, comunidade handboleca! E aí, tudo bem? Tá legal, puta cara de bunda que eu tô, meu... Peraí, pô... Final de semana de jogos eletrizantes, válidos pela Champions League feminina. O time russo do Rostovton recebeu o dinamarquês Nikobin e conseguiu uma vitória importante. Ana Paula, sempre com muito volume ofensivo, acabou com 3 de 5. E Maísa, o paredão paraibano, acabou com um incrível 50%. Confira os melhores momentos dessa partida com análise mais do que especial. Oi aí pra galera do Brasil, galera do 7 metros, que acompanha aí o Henrico com o 7 metros, né? Então, vou resumir um pouco e falar do jogo de hoje. A gente jogou contra o Nikobin, foi um jogo bem legal pra gente. Então, o jogo hoje foi... No começo foi um pouco complicado, mas o primeiro tempo, mas o segundo tempo a gente conseguiu gerar e a gente saiu na frente. A gente jogou como equipe, como um time, e gostei muito do jogo. Principalmente o ataque. A nossa defesa, a gente teve algumas falhas, mas eu tô bem feliz do jogo que eu fiz hoje, junto com a equipe, com as meninas. Teve alguns jogos, algumas bolas de contra-ataque que eu consegui também fazer com a Sirra e com a Manha, com a Ana Garova. É isso aí. E logo mais a gente vai ficar sabendo com quem a gente vai cruzar e o Cruze será em abril. Torçam aí pra gente, né? Pra gente brasileira, que tem eu, a Paula e a Duda, né? Que tá lesionada, mas que tá voltando aí, que tá jogando no Guió. Um beijo grande. O jogo hoje foi bem legal. Tô bem feliz. E é isso aí. Agora é descansar e relaxar um pouco e esperar os próximos jogos, que serão daqui a dois dias. Beijão. Valeu, Henrico. É isso aí, Maisá. Parabéns pelo jogaço e muito obrigado pela análise, hein? Clássico dos clássicos do handball mundial feminino. O campeão de 2016, Bucarest, viajou à Hungria para enfrentar o Guió, atual campeão da competição, pela briga direta da primeira posição do Grupo 1. Guió, mesmo desfalcado de Duda Amorim e Nora Mork, contou com a ajuda de mais de 5 mil pessoas no ginásio. A partida começou com o show das goleiras. Paulo Ungureano de um lado, Cade Grisbo do outro, estavam impossíveis. Ei, ei, você aí, cala a boca e deixa quem entende falar sobre a partida. Vai! Oi, tudo bem? Aqui é a Duda. Acabei de voltar do jogo das meninas. Foi um excelente jogo, foi realmente muito legal assistir ao vivo. Tinha mais de 5 mil torcedores, então estava uma atmosfera maravilhosa. e deu para sentir a energia das meninas. Elas realmente jogaram muito bem, começaram de uma maneira excelente a defesa. Toda a ação que o Bucarest tentou, elas não tiveram sucesso, porque o Guió estava em cima, elas não deixaram respirar nem um pouquinho. E toda vez também que elas erraram alguma coisa, a Kari estava lá para ajudar. As nossas pontas também foram excelentes, acho que elas fizeram um ótimo trabalho, muito eficientes, ações boas tanto no ataque como na defesa. A Gorbis também fez todos os 7 metros, apesar de... Ela errou o primeiro e depois conseguiu fazer todos. Realmente, ela é a rainha. Mas, assim, eu acho que todo mundo foi muito bem. A Stine também foi um nome muito bom do jogo, mas todas jogaram muito bem. Acho que deu realmente para sentir a energia, que todo mundo estava muito afim, muito confiante. Foi uma semana boa, todas treinaram bem concentradas. Então, eu fiquei realmente emocionada com esse jogo. Foi legal ver. Foi importante para a gente ter essa vitória. E era isso aí. Eu desejo estar de volta em breve. Espero que eu me recupere da melhor maneira possível e esteja ajudando elas e sorrindo também nesses bons momentos. Tá bom? Até logo. Um abraço. Duda, mostrou que é pé quente. Mesmo fora de quadra, a gente torce muito pela sua recuperação e volta às quadras. Conta com a gente. Bom, galera. 7 metros hoje com um quadro novo, com oferecimento da Dali Hand, Varal do Atleta. Você, é você mesmo, jogador de handball, amador ou profissional, quer ver a sua camiseta aqui pendurada no Varal do Atleta? É só entrar em contato com a gente e manda sua camiseta pra cá. Treamos o quadro Varal do Atleta de forma internacional. Camisa número 3 do ponta direita da Argentina dos gladiadores Federico Pizarro. Semana que vem, essa camiseta estará em destaque aqui no Varal do Atleta. CD, obrigado por ter enviado essa camiseta pra gente aqui. Um abraço. É isso aí, galera. Pra encerrar, fiquem com os lances aí do Federico Pizarro. Um abraço. Tchau. Acabou. Ficou bom esse encerramento? Ficou. Ficou bom esse encerramento? Ficou bom esse encerramento? Transcrição e Legendas Pedro Negri